E aí galera, Hayashi aqui. Vocês sabem que eu adoro fazer vídeo de fone e já tem um tempo que eu não faço um vídeo de fone esportivo para vocês. O último deles foi o Meizu EP51, que se você não assistiu vale muito a pena, porque é um produto muito bom e a qualidade de som dele me surpreendeu bastante. Eu até vou usar um pouco dele para comparar com o produto de hoje, que é o SoundBuds Slim Plus da Anker. A faixa de preço dos dois é a mesma. Os dois fones são considerados fones mais baratos. Independente se você importar ou se comprar já no mercado brasileiro, o fone da Anker costuma ser uns R$20 mais caro, chegando na faixa de uns R$200. Eu achei o Slim Plus um fone extremamente completo. Vocês veem que a caixa dele é muito simples, só que traz todos os acessórios que eu acho que são necessários. Ele vem com várias pontas de tamanhos diferentes para você achar qual que cabe melhor no seu ouvido. Eles veem também com várias dessas abas do estilo barbatana de tubarão, em vários tamanhos diferentes, para você ver qual se encaixa melhor para você. E elas ajudam muito na fixação desse fone na sua orelha. Eles veem também com uma espécie de presilha, que você pode usar para prender esse fone na sua camiseta, e com uma esferinha também, que você pode usar para ajustar o tamanho do fio desse fone. Além disso, ele vem com cabo micro USB, que você usa para carregar o fone, e também uma case que você pode levar tanto o fone quanto o carregador. E eu gostei muito dessa case, eu achei o tamanho dela excelente, cabe na sua mochila, cabe até mesmo no seu bolso, e ela não é nem rígida, nem molenga demais. Eu acho que vai proteger muito bem o fone, e além disso também impede que você perca esse fone com muita facilidade. E o fone em si eu achei excelente. Ele é muito bonito, todo preto com alguns mínimos detalhes em prateado, que eu achei que deixou ele muito elegante, e também muito discreto. O fio dele, para mim, tem o tamanho perfeito, e ainda vem com controle de linha, que você usa para passar ou voltar as músicas, controlar o volume, e também atender as chamadas. É nele que fica o microfone. E além disso, as pontas desse fone são magnéticas, que é uma outra coisa que te ajuda a não perder esse fone. E uma coisa que eu achei muito legal nesse fone, é que ele é muito leve. Então quando ele está assim, solto no meu pescoço, ou quando eu estou usando ele, eu basicamente não sinto fio. Ou seja, ele não me incomoda, que é uma coisa extremamente importante. A bateria desse fone, eu também achei muito boa, apesar dela não chegar nos valores que são especificados na caixa. Na caixa fala que ela vai ter uma duração de mais ou menos 7 horas, e que vai demorar 90 minutos para carregar. Comigo, o fone durou 6 horas, que é totalmente aceitável, só que demorou quase 2 horas para carregar, o que eu achei que foi demorado demais. E antes de falar para vocês sobre a qualidade de som desse fone, nós temos que fazer o teste científico, que todos vocês esperam em um vídeo de fone no canal Hightech, que é o teste da balançada da cabeça, para ver se o fone continua na minha orelha, depois de um uso um pouco mais intenso. Eu acho que esse fone foi aprovado. A qualidade de som desse fone, eu também achei muito boa. Ele chega a volumes bem altos, e diferente dos fones mais baratos, no volume máximo, ele não machuca o seu ouvido, o que é excelente. A claridade dele eu também achei muito boa, só que eu percebi uma coisa muito estranha, que eu nunca tinha percebido antes. Nos volumes mais altos, as vozes dos cantores, eu senti que elas ficaram um pouco robóticas. Não é um chiado, só que ocorre uma distorção na voz, que deixa elas nesse estilo mais mecanizado. Eu achei muito estranho, eu nunca tinha visto isso, só que é uma coisa para vocês terem em mente. Os graves eu achei muito bons, só que eles não são tão pronunciados, como no EP51. Então, se você gosta de uma música com um grave um pouco mais intenso, talvez o EP51 vai te atender melhor. Então, para finalizar esse vídeo, vamos falar o que cada um dos fones tem melhor que o outro. De beleza, eu prefiro o Soundbuzz Slim Plus, porque eu prefiro o estilo um pouco mais discreto. De qualidade de som, os dois são muito bons, só que como eu prefiro um pouco mais de grave, o meu voto vai para o EP51. Se você é alguém que malha muito, ou às vezes corre na rua e tem risco de pegar chuva, o fone da Anker é melhor para vocês do que o fone da Meizu, porque ele tem um grau de proteção a mais em relação à água. E a outra vantagem que o fone da Meizu tem em relação ao Soundbuzz Slim Plus é que ele é mais barato. Não é tão grande assim a diferença, mas já pode ser significativa para muitos de vocês. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Me sigam nas redes sociais também que eu tento postar o máximo possível e eu vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!